O final de semana foi marcado pela realização da segunda etapa do campeonato paranaense de kart no cartódromo Ayrton Senna em Pato Branco. A prova disputada na etapa sudoeste é considerada importante definindo os pilotos que disputarão a terceira e última etapa em Rio Negro no mês de dezembro. Um final de semana de aceleração total aqui no cartódromo Ayrton Senna depois de uma batalha para a reabertura da pista ela voltou a integrar o calendário oficial de competições da Federação Paranaense de Kart algumas baterias com mais de 20 pilotos em pista. Foi uma luta grande para conseguir trazer essa prova aqui já que existem diversos cartódromos hoje no estado do Paraná e todos querem promover esse campeonato que é o maior campeonato do estado. E Pato Branco pela ótima estrutura, pela ótima pista os pilotos gostam de vir para cá e com isso a Federação Paranaense trouxe mais uma vez nesses últimos cinco anos a liberação, o alvará da etapa do Paranaense aqui na nossa cidade. A competição do calendário oficial foi comemorada pelos pilotos e pelo público que lotou as dependências do cartódromo no final de semana principalmente depois das batalhas judiciais travadas para o retorno das atividades na pista que chegou a ser fechada pela justiça. Nós estamos ainda com a situação do Ministério Público, a gente tem um prazo, as coisas já estão andando para uma compra de uma área onde seja feita a nova pista e a gente está lutando o quanto antes para que saia essa nova pista e consequência disso sair, os cartistas saiam dessa pista aqui com um novo local até porque se isso não acontecer o clube infelizmente acaba, como dizia, acaba essa realidade porque daí o piloto sem pista acaba desistindo do esporte.